Para você produtor que comprou sementes do espinafre híbrido popai, gostaríamos de apresentar uma campanha direcionada ao consumidor final. Como você sabe, o popai é um produto diferenciado, pois possui folhas tenras e macias, podendo ser consumido em saladas ou cozido. Para identificar o popai no ponto de venda, criamos um selo com o código QR que linka com o site e para destacar o produto no ponto de vendas, criamos um banner como este. Procure nossos distribuidores para maiores informações sobre a campanha.